Olha o Dami, quase sendo atropelado por um Peugeot Isso aqui é pior, sendo atropelado ou pelo Peugeot Fala rapaziada, começando mais um vídeo top no canal, sem muita enrolação, mais um saída de eventos E ó, esse evento aqui, infelizmente, a gente tava com muita gente, eu fiquei batendo papo Mas o Barba tomou conta da câmera, gravou bonitinho, fez as piadas ruins pra caralho, né, que suas piadas são péssimas Antes que eu me esqueça Ó, é rapaz, tu me respeite Então, se inscreve no canal que todo dia tem vídeo novo, que são dois vídeos por dia Deixa aquele like, beijo Tetra, e curte o ronco e aumenta o som, porque esse vídeo tá muito bom Tchau, bebê Caralho, você cope aí dentro Tô, tô, tô colocando uma vez pra você Tchau, tchau. Opa! 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 Essa aqui é a minha briga constante S10, Ranger da Cota Qual o nome desse carro? Eu sempre me confundo Mas é um puta carro, hein? Caramba, fizeram esse carro em homenagem a Nagasaki e Hiroshima, hein? Aí, ó Parece um sieno, não parece? Você vê que esse mundo tá diferente, né, cara? São rondeiro Aquilo era o quê? Era uma spin? Spin rondeira Tá cheio de rondeiro nesse Brasil Ó o dubio, quase sem atropelado por um Peugeot Isso aqui é pior Sem atropelado ou pelo Peugeot Foi mal, mano, a brincadeira é boa, vai Olha a imagem aqui do caralho Pega a cena, olha Opa, cara Aê, filmei, porra Peguei Peguei, peguei, peguei É o quê que você falou? Você é policial, raiz, caralho Jogar de lado? Você é louco, o policial da hora é demais Porra, mano, uma Hilux S4x4, B10, mano, é muito foda, valei Corolla jogou de lado, foda-se, fez drift Viu? Fazendo drift A tração de janteira saiu de lado, você viu? Ele puxou o freio de mão com alguém e começou a descer M��a, com alguém e vem E aqui Perdido O dividing O Atz! 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 Nossa, que lindo, cara! Aí, ó, feijosinha, dando o reis. Agora a gente disse que é mais difícil. Um Peugeot, Nardo Grey, ou um Peugeot andando? Tá ligado aquela telinha de computador quando trava? Valeu, Natão! Tchau! 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 Vira a marca Olha o Lefant aí Ford de carro Parece um Ford de carro Esse aqui é o famoso carro militar Vou ver Tinha que ser Essa raça aí Olha lá Esse é sinal de que vai fazer merda Olha lá Sinal de merda isso aí Olha lá Quer ver? Sai da frente Graça Tinha que ser Ó Aqui Tá ali E aí cachorro Tá sabendo né Sai bonito hein Olha que coisa linda Lancer do carai É só um espalho E aí Opa, tá muito linda cara Caramba, mas olha que coisa perfeita, filo hidrato em Ó Ó Zulgado em Ó Vem 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 E aí 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 Aí na moral Eu acho essa BMW muito louca É uma das mais bonitas Eu gosto dessa E36 o nome dela se não me engano Não, é 323 Tudo louco Parece ser o Vectra ou Astra O modelo hatch Duas portas E aí 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 Olha lá Quem tá mais com medo aqui Olha lá Até o Dub tá tremendo as pernas agora Olha aí Dub Tremendo as pernas e por que Eu tremei o meu pau no seu cara Nossa que delícia Fala aí Os caras estão te procurando por causa do seu corre né Nossa Que piadinha Tá bom É porque você vive passando a perna dos outros né não Gustavo Calma aí É nem barba É Gustavo Pô Tá fino o trato aí esse aí mano Ó Faz a linda Beijãozinho Nossa né Mas que silêncio né O que será né Não tô entendendo O que tá acontecendo aqui Que horas Tchau 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 Tá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL